Você tem ansiedade? Como identificar e tratar? Como posso ajudar o meu filho adolescente com ansiedade? Olá, me chamo Carla Barcelos e sou psicóloga aqui do canal Com Você Psicologia. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre ansiedade em adolescentes e o que os pais precisam saber. Se você tem algum adolescente em casa, fica ligado nesse vídeo de hoje que vou falar tudo o que vocês pais ou familiares precisam saber para ajudar o seu adolescente aí que convive com você. Em nosso canal do YouTube temos várias dicas sobre ansiedade, seus sintomas e sobre qualidade de vida. Aproveite a oportunidade de aprender mais sobre esse assunto e curta já esse vídeo e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Muitas pessoas acreditam que a ansiedade é um problema que afeta apenas os adultos. Mas isso não é verdade. Os adolescentes também podem sofrer com ansiedade e até de maneira mais intensa do que os adultos. A adolescência é um período de muitas mudanças, tanto físicas como emocionais. É um momento em que os jovens precisam lidar com as pressões da escola, as exigências dos pais, as relações sociais e também com a pressão de escolher a sua futura profissão. Todos esses fatores podem gerar uma grande carga emocional que pode desenvolver a ansiedade. Alguns sinais que os adolescentes podem apresentar incluem insônia, irritabilidade, problemas com alimentação e comportamentos de evitação. Os sintomas podem variar de adolescente para adolescente, mas vou dar algumas sugestões de como eles podem descrever esses sintomas para os pais ou um adulto de sua confiança. Preocupação excessiva com efeitos futuros. O adolescente pode dizer que está sempre pensando no futuro e preocupado com coisas que ainda não aconteceram, mesmo que sejam situações simples ou rotineiras. Eles podem relatar que esses pensamentos interferem à sua capacidade de se concentrar em atividades diárias e que se sente ansioso o tempo todo, preocupação com o desempenho escolar ou social. O adolescente pode relatar sentir-se sobrecarregado, ansioso em relação a expectativas escolares ou sociais. Eles podem descrever que tem medo de não ser bom o suficiente e de não atender às expectativas dos outros, o que pode levar a um medo excessivo de fracassar. Sensação de falta de controle sobre os pensamentos ou situações. O adolescente pode dizer que sente que seus pensamentos estão fora de controle e que eles não têm poder para mudar ou parar de pensar em coisas que os deixam ansiosos. Eles podem descrever que tem dificuldades para se concentrar ou se relaxar, mesmo quando tentam. O adolescente pode relatar sentir-se muito ansioso em situações sociais, como falar em público, conhecer as pessoas novas, participar de eventos em grupos. Eles podem descrever sintomas físicos, como o suor excessivo, palpitação cardíaca, que ocorrem nessas situações. O adolescente pode descrever que está experimentando sintomas físicos que não podem ser explicados por outra condição médica. Eles podem relatar tremores nas mãos, nas pernas, sudorese excessiva, ataque cardíaca, náuseas ou dores de cabeça que ocorrem com frequência e que estão relacionados a momentos em que se sentem ansiosos ou estressados. É importante lembrar que cada adolescente pode descrever seus sintomas de maneira diferente e que um profissional de saúde mental pode ajudá-lo a identificar e lidar com esses sintomas de maneira eficaz. Mas me conta, seu filho adolescente já se queixou com você sobre alguma dessas condições que eu descrevi? Se sim, esteja atento. Se seu adolescente já tem um diagnóstico de ansiedade, compartilhe conosco e com os outros pais nos comentários o que você tem feito para ajudá-lo. Lembre-se sempre que você desempenha um papel fundamental para identificar e ajudar um adolescente que apresenta sintomas de ansiedade. Aqui então vou dar algumas sugestões sobre o que os pais precisam saber sobre a ansiedade nos adolescentes para ajudá-los. Primeiro, esteja atento aos sinais. Esteja atento aos sinais de ansiedade, como a preocupação excessiva, medo de separação, falta de controle sobre os pensamentos ou situações, medo de situações sociais e sintomas físicos, como os tremores, sudorese, tachicardíaca, náuseas e dores de cabeça. Se você notar que seu adolescente apresenta algum desses sinais com frequência, pode ser um sinal que ele está sofrendo de ansiedade. Segundo, tenha uma comunicação aberta. Mantenha uma comunicação aberta e saudável com seu adolescente. Encoraje-o a expressar os seus sentimentos e emoções e ouça atentamente as suas preocupações. É importante que seu adolescente se sinta confortável para falar sobre as suas preocupações com você, mas não o obrigue a falar. Terceiro, busque ajuda profissional. Se você suspeita que seu adolescente está sofrendo de ansiedade, é importante buscar ajuda profissional. Fale com um psicólogo, psiquiatra ou outro profissional de saúde mental. Eles podem ajudar a identificar a causa da ansiedade do seu adolescente e fornecer o tratamento adequado. Quarto, ofereça suporte emocional. Ofereça suporte emocional ao seu adolescente. Seu apoio pode ser fundamental para ajudá-lo a lidar com a ansiedade. Escute-o sem julgamento, mostre compreensão e deles conforto e encorajamento. Quinto, pratique a alta ajuda. Ensinando técnicas de alta ajuda, como exercícios de respiração, meditação, atividade física e relaxamento, pode ajudar o adolescente a gerenciar melhor os sintomas de ansiedade. Sexto, encoraje a mudança de hábitos. Os pais podem encorajar hábitos saudáveis, como dormir o suficiente, fazer exercícios físicos, comer bem, evitar cafeína e outras substâncias que podem aumentar a ansiedade. Hábitos saudáveis podem ajudar a reduzir o nível de ansiedade do adolescente. Lembre-se, a ansiedade é uma condição tratável e quanto mais cedo for identificada, melhor será o prognóstico. Se você acha que seu adolescente está sofrendo de ansiedade, não hesite em buscar ajuda profissional e oferecer apoio emocional e prático. Na terapia cognitivo-comportamental, trabalhamos com os pensamentos, as emoções relacionadas à ansiedade. Então, por isso, é importante ajudar o adolescente a identificar os seus pensamentos e avaliá-los de forma mais realista e positiva. No nosso canal, também ensinamos técnicas de relaxamento, respiração, para que possa lidar melhor com as situações que geram ansiedade e ter uma vida mais tranquila e feliz. Vou deixar um vídeo aqui no card para você entender melhor sobre essas técnicas. Saiba que a nossa equipe também pode ajudar seu filho adolescente através do atendimento online. Basta clicar no link do nosso site aqui abaixo na descrição e solicitar um atendimento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Fico por aqui e se você interessa por assuntos relacionados à saúde mental, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube e curtir esse vídeo. Aqui você encontrará conteúdos relevantes e informativos sobre ansiedade e outros temas importantes relacionados à saúde mental. Clique agora e se inscreva-se e ative as notificações para receber os nossos vídeos. Até logo! Clique agora e se inscreva-se e ative as notificações para receber as notificações para receber as notificações. Clique agora e se inscreva-se e ative as notificações para receber as notificações.